Toco móveis para escritório no Shop Tour com você conferindo ofertas para o seu escritório. Seja no nível mais super simples ou mais sofisticado tem para você. Arquivo para o seu escritório com 4 gavetas. Tudo bem, Mali? Desculpa, não cumprimentado. 4 gavetas. Quanto está saindo esse arquivo, Mali? 27 mil. 27 mil cruzados. A estante em aço com 6 bandejas e 30 centímetros de largura. Quanto sai essa estante? 9.800. 9.800 é o primeiro. O melhor preço que você faz? Não faz uns 9,5 para mim, não. 9,5 no Shop Tour. Olha só essa mesa com 3 cadeiras e mais 3 gavetas também. E detalhe, com gaveta com chave. Essa mesa em frejó está saindo quanto? Qual o preço dessa mesa? 9.800. 9.800. Essa cadeira giratória aqui, quanto está saindo? 21.200. 21.200. E essa cadeira fixa para acompanhar, sai quanto? Quanto que a gente faz? 10.500. 10.500. Faz 10.000? 10.000. Então no total quanto a gente faz o preço? Legal. No total 62.000. 61.500, eu tirei 510. 61.500 esse conjunto. Vem cá, essa aqui em cerejeira, mesa diretor, 6 gavetas com chave. Quanto está saindo essa mesa? 54.500. 54.500. Puxa aqui, puxa aqui, vem cá. Essa cadeira para diretor com molejo, quanto sai? 75.000. 75.000. E essa cadeira aqui, sai quanto? 18.000. 18.000 cruzados. Mesa para telefone, sai quanto? Mesa para telefone. 1.500. 14.500. Quanto sai o conjunto inteiro para a gente arrematar para o shopping tour? Esse conjunto, 180.000. 180.000. Faz 170.000 aí, a chefia. Faz 170.000. O conjunto, se levar o conjunto inteiro, 170.000. Dá uma sacada só. Vem aqui. Olha só. Em curvinho, sai quanto? 41.000. 41.000. Você tem computador? Tem computador aí? Vem cá. Pesa para o seu computador. Quanto que a gente faz na promoção da Toco Móveis? 34.000. 34.000. E para a impressora? 35.900. 35.000. Faz 35 nessa. Tira os 900. 35.000 cruzados. Olha os endereços aí no seu vídeo, Toco Móveis para escritório. Anote o telefone. 815-8585. Anotou o endereço aí? Beleza. Tem do lado do Lar Center e tem perto da USP. Um abraço para você.